A ACIVA, Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, tem 45 anos de história. Claro que a sua luta é fomentar e fortalecer as iniciativas comerciais e empresariais de Araranguá e região. Só que ao longo dos anos, ela teve uma participação importantíssima para o desenvolvimento da região. E discutiu e se posicionou sobre diversos assuntos fundamentais para o desenvolvimento do Extremo Sul Catarinense. Nesses últimos mandatos que a gente vem acompanhando e faz parte da diretoria, acredito já há umas 4, 5 diretorias, a gente está nessa linha de trabalhar com as questões não só empresariais, mas as questões sociais que a nossa cidade precisa, a nossa região. Às vezes são certos pontos que a ACIVA trabalha não só focada em Araranguá, mas às vezes em questões regionais, como houve a questão da BR-101, BR-285. E outras questões mais aí, Universidade Federal, que na verdade não é de Araranguá, é do estado, da região. Então são questões assim bem pontuadas e discutidas a nível de diretoria que são levadas às vezes a questões que nem sempre é a opinião de todos, mas a gente procura a opinião da maioria e que seja bom para a cidade. O Beto Risotto afirma que nesses dois anos que estará à frente da instituição dará continuidade às lutas da comunidade. Ele foi eleito essa semana e será empossado no próximo dia 15. Em cima da implantação do curso de medicina, transformar o hospital regional num hospital escola e outros tantos pontos importantes que tem para serem discutidos ainda, que o trabalho não acabou. Na última gestão agora do presidente Kleber, Frigo, foi um trabalho bastante, ele foi uma pessoa que trabalhou sempre com as informações, sempre em contato principalmente com a Universidade Federal, com a questão do hospital regional. Foram pontos assim que foi bastante, a parte da ACIVA, bastante atuante. A questão da segurança pública, existe também hoje, foi através das outras entidades parceiras aí, conseguiram criar um clima de trabalho entre todos, que é a ACIVA, CDL, a OAB, o Sindiconte e o Sindilogios. Todas essas entidades aí, elas conseguiram trabalhar com foco único, sempre pensando no bem da sociedade. Um dos objetivos nessa nova gestão é fazer uma parceria com a Universidade Federal e implementar núcleos tecnológicos que forneçam mão de obra qualificada para a região. O foco nosso é empresarial, nós não podemos deixar de ter isso em mente. Então, dentro, existe um planejamento para esse próximo bienio, onde eu vou estar presidente, e que, claro, a gente não vai deixar de trabalhar por essas questões aí que já vêm sendo trabalhadas nos últimos anos, como essa parte de universidade, a BR-285, hospital regional, como hospital escola. Mas nós temos a criação, a implantação, por exemplo, de novos núcleos dentro da ACIVA, que seria um núcleo de tecnologia sempre voltado a nós aproveitarmos o que a Universidade Federal hoje traz para nós aqui do curso de tecnologia da informação, curso de computação. Então, através de informações que a gente colhe dentro da própria universidade, com os coordenadores de curso, que eles também precisam que haja um fomento da parte empresarial, para que a gente possa aproveitar esses profissionais que vão sair da universidade. Que a intenção é que Araranguá, aproveitando, disse que a universidade nos trouxe, que dentro de alguns anos ela também se transforma em um polo tecnológico. Então, a intenção é de formarmos núcleos de tecnologia dentro da ACIVA para que seja desenvolvido. Essa seria a função nossa como parceiro da universidade. Obrigada. 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 Obrigada.